Ejaculação precoce tem cura? O tratamento da ejaculação precoce é bastante complexo. Envolve uma série de fatores medicamentosos, psicológicos e comportamentais. É importante que a gente fale sobre esse tema, ejaculação precoce, porque ela atinge um terço dos homens. E isso não se trata de um problema tão pouco frequente no consultório. Mais do que isso, existe a ejaculação precoce primária, que é aquele homem que sempre teve, é o homem que começou a sua vida sexual se masturbando ou tendo relações escondidas, rápidas, no carro. Quando tinha sua parceira em casa, não podia fazer barulho. Aí teve filhos, aproveita o momento que o filho está no quarto e dorme. Então é todo um sexo rápido. E esse homem, ele vai ter uma perda do timing, uma perda do tempo de penetração e vai se acostumando a sempre ejacular rápido. Isso pode acarretar alguns problemas de disfunção erétil com o passar dos anos. E existem aqueles casos de ejaculação precoce secundária, que ocorrem naquelas pessoas que já tinham controle adequado e que a partir de algum momento começam a não conseguir controlar mais a ejaculação. E isso normalmente ocorre por questões psicogênicas ou por questões de uma perda da ereção. E ele aproveita essa ereção, mesmo que seja fugaz, e já tenta ter a ejaculação para não perder essa ereção. O mais importante é que a ejaculação tem cura. Na verdade, ela tem tratamento. Se ela vai ter solução, isso só o tempo vai poder dizer. Mas no tratamento, geralmente usamos medicamentos que vão ter efeitos na ejaculação. Eles podem ser usados de forma direta ao longo do tempo e podem ser usados por demanda. Os tratamentos por demanda nós reservamos geralmente para pacientes que têm uma frequência sexual menor e pacientes que vão ter sexo com hora marcada. Já o uso mais prolongado, ele é para aqueles pacientes que não sabem o dia que vão ter relação, que têm parceria e que vão dormir não sabendo se hoje vai rolar ou não. Não tem como eles se programarem e usarem a medicação duas, três horas antes. Outras medidas importantes no tratamento da ejaculação precoce são terapia para aqueles casos que não resolvem inicialmente com medicamento. E temos que focar em dois outros aspectos, que são os exercícios de fortalecimento da musculatura pélvica, que vai fazer um controle melhor ejaculatório, e também os exercícios de respiração, porque aprender a respirar é importante para ter o controle na hora da ejaculação. Essas são as alternativas, esses são os tratamentos e ejaculação precoce, apesar de ser um problema bastante frequente, tem grandes chances de melhorar. E melhorando o controle da ejaculação, melhora não só a vida sexual do homem que sofre disso, como do casal que está sofrendo junto durante a relação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma